Bom dia galera, bom dia, quase meio dia né, 11h49 da manhã Estamos saindo aqui do Poço Tule, São José dos Pinhais, no estado do Paraná Vamos pegar aqui a Contorno Oeste E pegar essa 16, uma farroupilha Passamos o Domingão em casa, passamos a carninha, descansamos E agora vamos reiniciar a semana novamente 24 horas em casa, 20 dias na estrada Está de bom tamanho É como eu digo, no meu caso, eu não tenho mais criança pequena A minha esposa também trabalha a semana inteira Então, não tem nada o que fazer em casa, na verdade, assim em si né Então, tem que rolar, trabalhar, parece que quanto mais trabalha Menos ganho Mais Vai Vai levando a vida Desejar a vocês aí uma ótima semana Uma ótima segunda-feira Muita saúde Que é o que mais importa E Vão acompanhando aí Vamos começar a fazer os vídeos em novo aí e tal Mandando abraço aí pra toda a galera aí que está curtindo E desejar uma ótima semana pra todo mundo Partiu farroupilha então galera Praticamente já quase meio dia Iniciando a viagem aqui, saindo abastecimento já Peguei o vale diário da semana E vamos seguir a viagem Um abraço galera, até depois aí Vamos ver se chegamos amanhã até umas 10 horas lá em farroupilha pra descarregar lá Vagarinho, acho que não sei onde vou parar hoje pra noitava Vou pela 116 Que é mais prático, menos movimento Mais tranquilo Valeu galera, até depois Tchau